Linense Para frente, vamos marchar Teu emblema é o elefante Teu lema é vitórias conquistar És o temido esquadrão Que de glória se veste És o peito da campeão Elefante da noroeste Avante, Linense, avante Para frente, vamos marchar Teu emblema é o elefante Teu lema é vitórias conquistar Avante, Linense, avante Para frente, vamos marchar Teu emblema é o elefante Teu lema é vitórias conquistar Linense Avante, Linense, avante Para frente, vamos marchar Teu emblema é o elefante Teu lema é vitórias conquistar Avante, Linense, avante Para frente, para frente, vamos marchar Teu emblema é o elefante Teu lema é vitórias conquistar Teu lema é vitórias conquistar É o temido esquadrão Que de glória se veste Teu lema é vitórias conquistar Teu lema é vitórias conquistar Avante, Linense, avante, para a frente vamos marchar, teu emblema é o elefante, teu lema é vitórias conquistar. Linense! Avante, Linense, avante, para a frente vamos marchar, teu emblema é o elefante, teu lema é vitórias conquistar. Avante, Linense, avante, para a frente vamos marchar, teu emblema é o elefante, teu lema é vitórias conquistar. És o temido esquadrão, que de glória se veste, és o peito da campeão, elefante da noroeste. Avante, Linense, avante, para a frente vamos marchar, teu emblema é o elefante, teu lema é vitórias conquistar. Avante, Linense, avante, para a frente vamos marchar, teu emblema é o elefante, teu lema é vitórias conquistar. Linense!